Davi Gomes Jurubeba Nasceu no dia 31 de dezembro de 1902 Na cidade de Floresta, no estado de Pernambuco Era filho de Militão José dos Santos e Maria Gomes Jurubeba Davi se alistou na Polícia Militar de Pernambuco No dia 10 de agosto de 1923 Com 21 anos de idade Mas mesmo antes disso, travou vários combates com os cangaceiros A maioria das pelejas foi contra o bando de Lampião Por muitos anos, Davi Jurubeba fez parte da volante do povoado de Nazaré Estes eram chamados de Nazarenos ou os Cabras de Nazaré Esse grupo de revoltosos contra os cangaceiros Formavam uma das mais temíveis ameaças Lampião conta que quando ia pelejar com os Nazarenos Tomava medidas cautelosíssimas Dizia que os pernambucanos eram ferozes e valentes No dia 20 de novembro de 1924 O irmão de Davi Jurubeba foi morto em combate com as forças de Lampião Isso aconteceu na Fazenda Baixas Que se situa no município de Floresta em Pernambuco Depois desse episódio Davi Jurubeba achou que Lampião tinha que pagar Essa dívida de sangue Que na verdade não era dívida Pois foi em luta justa É certo que o fim de Olímpio Jurubeba em combate com Lampião Aumentou a ira e o ódio A morte de Olímpio Jurubeba aumentou a sede de vingança Da população da pequena Nazaré De onde saíram os maiores perseguidores e inimigos de Lampião É sabido que o próprio Lampião Reconheceu a bravura e a valentia dos Nazarenos Em uma entrevista dada a um jornal de Recife Perguntaram a Davi Jurubeba Como foram os piores momentos contra Lampião e seus cabras E Davi respondeu Foi no tiroteio das baixas Onde perdi o meu irmão Olímpio Em um combate contra Lampião Em um lugar chamado Jacaré Onde eu vi a bravura e a resistência do cangaceiro Lampião Pensei que íamos perder nossas vidas naquele combate Mas Lampião deu a ordem de debandar Se passou um tempo e ninguém ouvia mais falar em Lampião Muitos falavam que o cangaceiro Chefe tinha morrido em alguma batalha Até que um dia Lampião apareceu de surpresa na fazenda Pau dos Leites Perto de Nazaré Naquela hora um parente meu, o Pedro, estava tomando banho Dava uns mergulhos no açude Pedro foi pego de surpresa Jamais imaginaria que Lampião iria aparecer ali De repente ele viu o bando de cangaceiro aprumar pro seu rumo Ele saiu na maior carreira do mundo Do jeito que nasceu Não deu tempo de vestir roupa nenhuma Pedro ainda se alembra das gargalhadas dos cangaceiros Então se reuniu cinco homens armados Inclusive eu e pai de Pedro O seu Tomar Gregório Seguimos rastro e pelas pegadas Seria aproximadamente dezesseis cangacinhos Que iam em rumo da fazenda Baixas Que fica a doze quilômetros de Nazaré Fomos atrás E chegamos na casa da fazenda Nós posicionamos o currar Que ficava perto do terrível Esperamos um pouco Estávamos escondidos Em nenhum movimento Aí eu gritei Lampião, filho de uma égua manca Aí foi tiro pra tudo quanto é lado Mas era apenas assim A gente metia bala nos cangaceiros E também nós falava xingamento Que aqui eu não posso falar, né? Pra respeitar os seus eleitores Quando eu disse que Lampião Era uma merda boiando na água O homem ficou furioso E berrou Dizendo que eu sou metido a valente Mas sou metido Que valentia nunca passou nem perto de mim Olha só Quando eu verrei que ele era um cara safado Ladrão que pode O homem ficou mais curioso ainda E o tiroteio prosseguiu Quando deu duas horas da tarde Resolvemos cair fora do local da luta Nós estávamos com muita sede E com pouca munição Ficar ali seria besteira Saímos de Finim Até uma certa distância Nós encontramos todos os companheiros Em um lugar previamente combinado por nós Fomos rumo a Nazaré Com muita fome e sede Mas com vontade de voltar e brigar De repente avistamos cavaleiros Chegando no nosso encontro Eram sete homens Estes eram meu tio Gomes Jurobeba Manoel Flor Manoel Jurobeba Euclides Fogo Inocêncio E meu irmão Olímpio Outro parente Meu tio Flor Foi logo dizendo Vamos brincar Comemos pedaço de queijo e rapadura Tomamos bastante água Descansamos na sombra Reabastecemos as armas E voltamos pro lugar do combate Havia passado duas horas do primeiro fogo Agora nós éramos doze em Nazaré Ninguém percebia nossa presença Nós amarramos os cavalos bem longe da casa Onde estava Lampião A gente se arrastava no chão Que nem cobra Pra pegar eles de surpresa Todos se protegiam Atrás dos pau Pedra Cupim Do jeito que dava Uma parte se entrincherou Na mesma cerca De onde nós combateu Lampião Os cagaceiros Continuavam ocupando aquela mesma casa Como se nada tivesse acontecido Logo eu vi Lampião Estava pensativo Encostado na janela Sem perceber o perigo que lhe rondava Olhando pra Lampião Maior que eu já vi em cima da terra Aí me organizei pra tirar Coloquei a cabeça dele bem dentro da alça da milha do meu rio Por um momento eu pensei que seria o homem que matou Lampião Este seria o maior feito de um soldado daquele tempo Por um momento me via carregado pelos braços do povo de Nazaré Quando apertei o gatilho Senti que o fuzil tava travado Na minha mente eu sortei um palavrão Fui destravar a arma silenciosamente Bem devagarzinho Matei o clique O barulhinho que se escuta até 300 metros de distância Lampião deu uma cambalhota pra trás Correu zigue-zagueando E nós atirando no homem Que mais parecia um gato Correndo da onça Fazia todo tipo de pirueta Quando chegou no pé da porta da casa Deu um salto em pirueta E entrou pela janela Voando Em uma velocidade medonha Nunca tinha visto aquilo Onde será que este homem Aprendeu tanta pirueta e cambalhota de frente e pra trás Os cagaceiros respondiam o tiroteio Por um instante pensei que tinha eliminado Lampião Perdi a ilusão quando escutei a sua voz Parém Davi Todos os homens de Nazaré Não vai um somacho da minha marca Aí eu a respondi Mas ainda hoje eu mando você roubar bode no inferno Seu cego de feira E as balas passavam zuminho perto de nossas cabeças Os cagaceiros gritavam Arremedando cachorros macados De repente Pedro Tomás me puxou pelo braço E me mostrou o meu irmão Olímpio Ferido com um tiro na espinha Bem no meio das costas Coitado Foi como se eu tivesse tomado um banho de água gelada Aí eu senti medo Mas medo de perder o meu querido irmão Sentei ao seu lado Coloquei a sua cabeça na minha perna Tentei lhe dar um pouco de água do meu cantinho Mas a sua boca não obedecia mais Nunca pensei na minha vida Perder o irmão daquele jeito Deitado no chão Se esvarria em sangue Ele já não dizia coisa com coisa Quando comecei a arrastar meu irmão Para o tirar da zona de combate Não estávamos mais na mira dos cangacinos Mas outra bala que veio não sei de onde Atingiu meu irmão Bem no meio da cabeça Quase me acertando também Aí eu vi meu irmão suspirar pela última vez Fiquei louco Não via mais nada E eu estava cego de dor e de ódio Aí eu gritei desesperado Lampião Olímpio morreu desgraçado De repente todo mundo parou de atirar Era um silêncio macabro De certa forma Lampião arrespeitou a minha dor Aí eu saltei para o terreiro em campo aberto Meus parentes e irmãos foram à loucura e gritaram Sai daí, Davi E eu de peito aberto Parado no meio do terreiro Gritando para o sertão inteiro escutar Lampião Lampião Um tiro acabou com a vida do meu irmão O Olímpio Agora seja macho Nós dois vamos decidir quem vive e quem morre Na ponta do punhado Vem, ó miserável Vem, ó miserável Mardito Vamos disputar a vida no punhado De nós só sai um vivo daqui Seja macho E seja macho Cada sapado Lampião com muita calma e sabedoria respondeu Sinto muito pelo fim da vida de Olímpio Eu conheci há muito tempo Quando ainda era noivo Trabalhador Comecei a lutar mais novo que ele Quando mataram meu pai Eu tinha a idade de Olímpio Mas quem saiu na chuva Vai sabendo que pode se molhar Não estamos num parque de diversão, não Estamos numa guerra Eu defendo os valores do povo sertanejo injustiçado E você defende a polícia corrupta Que bate, mata e saqueia o povo pobre do sertão Voltei a insistir dizendo Vamos decidir na faca só nós dois mais uma vez Davi, não quero brigar com quem está querendo morrer Tu está desesperado, homem Se está querendo morrer Empurra a sua faca no seu umbigo Agora mesmo eu estou com cinco repre Apontado para a tua cabeça Se eu mandar Os meninos atiram E te mandam para o inferno Volta para o seu lugar E nós vamos começar a briga de novo Não sou covarde para atirar em doido Se recomponha como soldado, Cava Seja homem E não moleque responsável Saí andando para a minha posição Cada passo que eu dava era um tiro que eu disparava Em direção à porta que estava Lampião Mas eles não atiraram em mim Ao chegar no local Voltei a pensar E me entrexerei E o tiroteio recomeçou Depois de vinte minutos Tomba morto o outro dos nós Foi inocêncio Jovem com molinho A partir daí Estávamos com gosto de derrota na cara Estávamos mal Os ânimos se escotaram A tarde estava dando lugar para a noite Quando saímos das baixas Carregamos dois corpos dos nossos companheiros Na verdade mais que isso Era um primo e um irmão Nazaré ficou de luto E na minha alma Até hoje Eu sinto o gosto amargo Daquelas perdas Nunca mais me recuperei disso Isso aconteceu no ano de mil novecentos e vinte e quatro Me alembro que era tempo de safra de umbu O terreiro estava cheio de caroço Que os cangaceiros deixaram O tenente Davi Gomes Jurubeba Faleceu no dia sete de outubro de 2001 No hospital da polícia militar de Pernambuco No Recife Com quase noventa e nove anos de idade Foi sepultado no cemitério de Serra Talhada Com honras militares Prestados pelo décimo quarto batalhão Da polícia militar Sediado naquela cidade Hoje chamada também De berço do cangaço Se você gostou da história Dê um like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Porque eu Fui!